E a Copa do Mundo de Futebol tem um reflexo positivo que muita gente não sabe. Segundo a Itaipu, há uma redução do consumo de energia durante os jogos da seleção brasileira. O registro foi feito pela Itaipu durante a primeira fase da competição nos três jogos do Brasil. Fidel Varenga e Clayton Souza agora na tela. São 90 minutos de economia toda vez que o Brasil entra em campo. Somente na primeira fase, o país economizou 52.500 megawatts hora de energia. O equivalente a quatro dias de consumo total da capital paranaense Curitiba, por exemplo. Essa variação foi registrada pela Itaipu Binacional, a maior geradora do mundo. Devido às empresas, comércio em geral, liberaram seus funcionários para poder assistir a partida. Então isso é um comportamento já esperado para o setor, e ele acontece devido a esse fato. Dessa redução das indústrias e comércio, liberar o pessoal para assistir os jogos em casa. É uma rampa de descida e subida muito alta considerada pelos operadores da Itaipu. E a oscilação acontece repentinamente, com quedas e aumentos bruscos. Essa variação acontece também nos intervalos dos jogos da seleção. Naqueles 15 minutos, é um consumo tão alto de energia em todo o Brasil, que os operadores da Itaipu precisam ficar muito atentos. Esse consumo durante o intervalo está ligado ao comportamento simultâneo do torcedor. Deve ser o fato de muitas pessoas no intervalo da partida aproveitar para ir na cozinha, usar um forno, micro-ondas, até mesmo abrir a geladeira, que aí você abrir na geladeira ela entra em funcionamento e acaba aumentando esse nível de consumo no país inteiro. A torcida também vai para que os operadores continuem ligados nos aparelhos que garantem a energia para o Brasil e que a seleção continue em frente na Copa do Mundo até a final. A gente deseja aí para a seleção brasileira toda a energia possível, né, para que possa voltar campeã. Um dado interessante e nos faz um questionamento, né. Será que esse dado que acontece só durante o jogo do Brasil, na Copa do Mundo, ele não pode ser trazido para a nossa rotina, para o dia a dia? Por que tantos televisores ligados vão ficar mais juntos, vão se unir em volta da TV, em volta da mesa, enfim. É o momento da gente refletir também. Quem sabe a economia de energia é sempre bem-vinda, quem sabe esse seja o caminho. Temos vários televisores em casa, mas espera aí, vamos assistir todo mundo, vamos ser democráticos. Seja quando você está acompanhando a novela, quando está acompanhando o balanço geral, todo mundo em frente ao televisor. Claro, a economia de energia é sempre bem-vinda. Tchau, tchau.